Nós teremos um retiro das crianças, já é o quarto retiro que nós estamos fazendo pelo grupo de oração no dia 3 de novembro, que vai ser lá no Sejupa, vai começar às 7 horas da manhã. Esse retiro é totalmente voltado às nossas crianças e nós teremos um tema muito importante que hoje vai falar sobre a internet e a família. Então, é um tema que vai abranger toda a situação que o celular causa, digamos assim, às nossas crianças, às nossas famílias, mas principalmente vamos tentar levar às nossas crianças a importância de brincar, que eles são crianças e que eles precisam viver esse tempo, não só no celular, mas ter as suas brincadeiras e viver a infância. E as inscrições ainda estão abertas? Sim, a gente começou semana passada, essas inscrições, e elas estão abertas. Nós temos 80 vagas, então as vagas são limitadas. A gente está divulgando aí nas redes sociais, tem um link para poder fazer as inscrições. Então, a pessoa que tiver vontade e desejo que o seu filho venha fazer, a idade de 7 a 12 anos, nos procure, se não conseguir esse link, procure a gente, procure a mim ou procure a Sandra, ou pode procurar também na paróquia, que a gente está passando o link para poder fazer essa inscrição. Bom, além desse momento com as crianças, haverá também uma conversa com os pais. A gente terá, no final do encontro, um momento com os pais, fazer algo juntos, envolver a família. Porque essa questão da internet, muitas vezes a gente vê que não são só as crianças que têm essa dificuldade de deixar o celular de lado, é a família toda. Então, a gente vai estar fazendo um momento com os pais, junto com as crianças, para poder, assim, clarear a mente um pouco da gente, para a gente dar mais atenção aos nossos filhos. A gente vê a dificuldade que hoje a família tem do diálogo, a dificuldade que a família hoje tem de estar juntos e conversar. Às vezes a gente vê em restaurantes, a gente vê dentro da nossa casa mesmo, uma família toda, onde cada um está com o seu celular e está se perdendo. Então, a essência da família, de estar conversando, de estar brincando, de estar contando o dia, tantas coisas essenciais que uma família precisa, que uma criança precisa ter a presença dos pais. Então, a gente quer abordar um pouco esse tema, nesse encontro, para que tanto as crianças quanto os pais, a gente possa entender. O celular é importante? É muito importante. Mas a família é mais importante, né? E o diálogo também. Esse retiro vai ser lá no Sejupa, né? Então, vai ser lá, vai começar às sete horas da manhã. A gente está com uma previsão para terminar 16, 16h30. Então, assim, é o dia todo, né? E teremos missa, nosso padre vai estar conosco também. Então, assim, é um dia onde nós vamos dedicar, evangelizar as nossas crianças, né? E educá-los ou reeducá-las, né? A questão do celular.